Todo mundo torcendo pro sol abrir E nós aqui pedindo pro tempo fechar Porque eu sei que quando a chuva cair Aí o nosso bolso vai molhar Tudo que nós planta cresce O Brasil nós abastece respeito como rural Em todo canto, em qualquer cepta Cheio de caminhonete em território nacional Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem, nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem, nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo Estou tentando, vou sair de você aos poucos Me segurando, estou completamente louco Esse seu jogo não quero nunca mais jogar O seu sorriso eu vejo que não é sincero Me desespero, aos poucos eu perco atrás Não volto atrás, já não me vejo em seu olhar O meu sorriso eu inventei Pra disfarça parece claro Mas não consigo enxergar Tá tudo fora do lugar Tá tudo bagunçado Tá doendo o coração quebrado Não sei te esquecer Nem ficar do seu erro Mikado Agora a porra ficou séria O meu nome é bruto, o sobrenome é memo, bruto memo, sou bruto memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós que tá tendo, é nós que tá tendo Ava queijada no nordeste, no sul, lá sou ferve no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta, e a mulherada gosta mesmo É daqueles que vêm da roça, e é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beijamos, mas beijamos, sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho, aqui o sistema é bruto memo E amanhã se eu não tiver desespero vai bater Ai, ai, avai Vou chorar e vou sofrer, meu coração vai doer Ai, ai, avai Ô, se vai Ai, ai, nega, tô aqui tentando achar uma maneira Você voltar pra mim, ai, deixa eu te fazer feliz a minha vida inteira Pra nunca mais sair